Oi gente, tudo bem? Tô de volta, estamos de volta. Eu não tô vendo tua cabeça, Murilo, tá cortada. Ah, melhorou. Para de me imitar. Gente, tudo bem? Estamos de volta. Para de me imitar. O vídeo de hoje é de quê, Murilo? O que que são essas coisas? Produtos mole. Mas que produtos são esses? Produtos mole. Mole não, maravilhosos. M de maravilhosos, M de Murilo. Gente, o vídeo de hoje é um top não sei quanto, porque eu fui pegando assim os que eu mais gosto, só os tops, os vips mesmo. São os tops livins caros que vale a pena o investimento. Calma que depois desse vídeo tem um top também de livins mais baratinhos. Lembrando que não tô falando só de preço, tô falando de qualidade e preço também, tá bom? Gente, meu top livim, assim, um livim que é favorito há muito tempo já, é um dos livins que mais dá benefício pro meu cabelo de tratamento e de embelezamento também. Mas eu não tenho, para, Murilo. Eu não tenho mais ele aqui pra mostrar, que é o livim da Kerastase, o Nectar Therm, que tá na minha listinha, assim, pra eu lembrar de comprar. Mas realmente eu tenho evitado comprar, tanto pelos, né, problemas financeiros, mas como também sempre tá chegando o livim, então eu me sinto meio louca, né, comprando mais livins. Mas livins é uma coisa que eu amo. E esse Nectar Therm da Kerastase, Nectar Therm que da Kerastase realmente vale cada centavo. O meu eu comprei no Uruguai. Eu não lembro mais quanto eu paguei na época, mas ficou em torno já de quase uns 100 reais aqui no Brasil. Eu acho que ele deve tá custando em torno de 180 reais por aí. Daria, assim, com todo gosto, porque de fato é um livim que vale muito a pena. Um outro livim que também eu sempre uso após fazer descoloração no cabelo, ou após alguma química que agrediu um pouco mais, é esse aqui. Esse também é da Kerastase, é o Cement Therm que, tá, esse daqui é pra danos severos, pra reconstrução dos fios. E esse, gente, ele dá aquele efeito rígido no cabelo. Então pra quem tá com o cabelo emborrachado, vai sentir que na hora o cabelo fica duro, fica duro mesmo. Mas esse é importante pra que o cabelo tome consistência e a gente consiga tratar depois. Então pra quem tá com esse probleminha, eu super recomendo o Cement Therm que dá Kerastase, não me lembro o preço, mas eu vou deixar aqui abaixo também. Ele é bem gostosinho, tem um cheiro de ervas, um cheiro verdinho, assim, maravilhoso, cheiro da riqueza. E um terceiro que eu também não tenho mais aqui pra mostrar, eu usei até o final, é aquele Duo, um Serum, que é Duo, é metade creme e metade óleo, da linha Terapiste, também da Kerastase. Na primeira descoloração do meu cabelo, que foi uma descoloração muito louca, feito por um profissional, assim, muito louco, que detonou mesmo, o meu cabelo ficou emborrachado. Terapiste, aquele Serum, ele salvou o meu cabelo. Eu tinha usado antes da descoloração esse Serum e eu não tinha gostado. Tchau, bebê. Tchau. Tchau. E depois que eu descolori o meu cabelo, que o meu cabelo tava realmente precisando de tratamento, foi o que eu vi, os benefícios desse Serum. Era o único Livim, na época, que dava uma aparência bonita, tratada no meu cabelo, sabe, encapava meu cabelo, colocava uma capa bonita, sabe, pra disfarçar todo aquele dano. Mas ele trata, sim, ele não só encapa, mas ele trata muito. Próximo Livim que eu tenho pra mostrar é esse aqui, é Paixão da Vida. Eu já falei pra vocês, já falei dele pra vocês várias vezes, já entrou várias vezes nos favoritos. É o Inforce. Esse aqui é o Inforce Plus da American Desire. O antigo, ele era bifásico. E eu vou confessar que eu gostava um pouquinho mais do antigo. Eu achava ele um pouco mais forte do que esse aqui. Mas esse aqui também é excelente. Salva meu cabelo. Cada vez que eu uso, dá um efeito, assim, maravilhoso, tá? Esse aqui chegou pra mim lá do pessoal também, da American Desire, que é super parceira aqui no canal. Eu vou deixar o contato da Thaisa também aqui abaixo. Vim reconstrutor. É como se fosse uma máscara sem enxágue. A gente aplica no cabelo, faz uma massagem, espera cinco minutinhos e depois pode fazer escova, usar secador, chapinha, finalizar, como quiser. E dá um resultado, assim, de cabelo e de salão. Esse aqui, ele custa, em média, se eu não me engano, R$99, R$100, tá bom, gente? Próximo que eu tenho pra mostrar é uma paixão recente, mas que eu já me rendi. Já tá na minha lixinha pra compra. Também é um Livim maravilhoso. Esse aqui tá fracionadinho, tá? Essa embalagem é fracionada lá da loja Produtinhos Outlet, que eu vou deixar também o link aqui abaixo. Tem cupom, tá? Cupom VAIDOSAS. Você ganha um brinde especial lá na loja. Esse Livim aqui é o Trauma da Lanza. Eu tava até conversando com uma sobrinha do Wilton esses dias, que é a Viviane. Um beijo, Viviane. E eu tava falando, indicando esse aqui pra ela, porque ela tem o cabelo loiro, descolorido. E ela vai amar se ela testar isso aqui. Ela vai amar. Testei no cabelo cacheado do Murilo. E é incrível como tira a porosidade e o ressecamento, assim, na hora. Cabelo cacheadinho sempre aparece aquele frizz, uma certa porosidade, né? Dá um brilho incrível. É o Livim que mais dá brilho pro cabelo do Murilo. E, incrivelmente, no meu cabelo não pesa. Eu achei que ele fosse pesar. Porque ele é um Livim, mas ele também pode ser usado como um condicionador. Você pode passar, aplicar, massagear e depois enxaguar. E eu só tenho usado ele como Livim. Nunca usei como condicionador, porque ele não pesa os meus cabelos. Ele é maravilhoso, gente, esse Livim. Gosto demais. Virei fã mesmo. Tá? Porque dá um tratamento e uma aparência maravilhosa pros meus cabelos. O próximo que eu tenho pra mostrar, que é um Livim, que eu também já favoritei, já falei dele aqui várias vezes. É esse aqui, da Joico. Esse aqui é o Smooth Cur da Joico. Esse aqui, gente, é um Livim que é indicado pra cabelo cacheado. Quem quer fazer escova em cabelo cacheado, ele dá um efeito mais liso. Mas ele não só deixa o cabelo super liso, super alinhado, como deixa o cabelo também muito bem tratado, muito brilhoso, muito seladinho. Eu amo esse Livim, ele é maravilhoso, eu economizo, porque ele é pequenininho, ele vem 100ml, tá? Esse aqui eu ganhei, mas eu vou colocar o preço médio dele aqui na tela pra vocês. Esse aqui eu ganhei da Monique, tá? A Monique, vocês já sabem, eu sempre falo dela por aqui. Ela tem uma página no Instagram também, que ela compartilha dicas de cabelo. Ela é também super apaixonada por cabelos e eu vou deixar o link da página dela aqui abaixo também, tá, gente? Então, assim, ó, amo, é super cheiroso, deixa o cabelo lindo, não pesa o meu cabelo. Mas o meu cabelo também não é uma referência de cabelo que pesa, assim, meu cabelo não pesa com quase nada. É muito raro um produto pesar o meu cabelo, quando pesa eu até me impressiono. Mas eu creio que até mesmo pra cabelos fininhos ele não deva pesar, não. E eu amo, gente. O tratamento, a finalização que ele dá pros cabelos, meu Deus, é muito, muito bom. A maioria dos defrizantes que deixam o cabelo mais liso, acabam ressecando um pouco os fios. Não é o caso desse aqui. Ele ajuda a realinhar o fio, deixar o fio mais liso, sem esse efeito desse ressecamento. O próximo que eu tenho pra mostrar, eu tenho a linha toda desses produtos e são, assim, maravilhosos. Esse aqui é o Keratin Healing Oil da Lanza. Esse aqui é o Combing Cream. É como se fosse um creme combinado com óleo, tá? Ele é maravilhoso. Ele tem uma coloração, assim, meio marronzinha. Ele dá muito brilho pro meu cabelo, muito tratamento, muito selamento. O meu já tá por aqui, super usadão, assim. Teve uma época que eu só queria usar ele. Quando eu cismo com o Livin, eu vou usando, 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 até cansar mesmo. Até que apareça outro, assim, tão bom quanto ou melhor pra eu poder trocar. Mas esse aqui vale muito a pena, tá? Eu peço um cuidado pra quem tem o cabelo platinado, tá? Quando o meu cabelo tava mais claro. Eu sentia que quando eu usava ele, dava meio que uma amarelada, uma escurecidinha. Não é muito escuro, tá vendo, ó? Ele tem essa coloração bege. Mas ainda assim, eu sentia isso no meu cabelo, que ele dava uma amareladinha. Então, pra quem é platinada, toma cuidado com ele. Passar aqui que não dá pra desperdiçar. Próximo também que eu super recomendo, eu comprei por acaso, porque tava numa super promoção e eu não podia perder. Tô falando desse aqui, o All Soft da Redken. Ele é um sprayzinho, tá? Como se fosse aqueles Unique One. É um sprayzinho, mas é um creme, assim, bem fluido. Ele deixa o meu cabelo também, assim, muito brilhosinho, muito bem tratado, seladinho. As pontas, assim, super nutridas. Sinto, sim, uma hidratação e uma nutrição com ele, sabe? Ele contém queratina, óleo de argã, ômega 6 na formulação. Então, a gente sente mesmo um tratamento nos fios. Eu só não sei dizer se ele é termoativado. Foram esses os meus favoritos. Espero muito que vocês tenham gostado das indicações. Me conta aí qual é o seu levin favorito da vida. Eu quero muito saber. Eu sou a louca dos levin, eu amo levin, gente. Espero que, de alguma maneira, esse vídeo seja útil e sirva pra ajudar aí vocês, tá? Minha intenção aqui no canal é sempre essa. Ajudar e aprender também um pouquinho mais com vocês. Então é isso, minha gente. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.